Galera, essa questão também é difícil, hein? Porque tá falando de regra de sociedade, só que tem um detalhe aqui que muita gente não vai prestar atenção. Daniela e Luísa entraram com esses capitais aqui. Após nove meses, admitiram o Rafael na sociedade com esse capital. Se no final dos doze primeiros meses a empresa apresentou esse lucro, qual a parte do Rafael? Então vamos analisar o seguinte. Daniela, Luísa e Rafael. O capital social da Daniela é 60 mil. Da Luísa, 90 mil. E do Rafael, 120 mil. No final de doze meses, a Daniela vai estar com nove meses de trabalho. Doze meses de trabalho, né? O ano inteiro. A Luísa, 12 meses. E o Rafael, quanto? Presta atenção que ele entrou nove meses depois. Então ele não é proporção a nove, é proporção a três. E eu vou dividir o lucro de 13 mil e duzentos, que é uma mexeruca de um lucro. Então vamos fazer, chamar a x a Daniela, 60 mil vezes doze. 60 mil vezes doze. A Luísa, 90 mil. Notaram que o ponto de vez é um pouco diferente, ele é mais no meio. Não sei se for fazer manuscrito, vocês têm que tomar esse cuidado, tá? Já o Rafael, ele entrou com um capital maior, só que ele ficou só três meses. Então o direito dele, o lucro é menor. Antes de eu fazer qualquer conta, eu posso simplificar isso aqui. Desde que eu divida os seis denominadores pelo mesmo número. Tem que ser os seis, não pode ser dois. Tá? Então todos têm quatro zeros, eu vou eliminar quatro zeros em todos, tá? Todos têm quatro zeros, eu vou eliminar quatro zeros em todos. Eu posso fazer. Se você quiser somar esse número de tela aqui, pode. Quatro zero, dois não. Bom, não tem o doze aqui, doze aqui, doze ali? Quem fez a questão, fez de propósito para eu cancelar esses três doze. Cancelar esse doze. Vou cancelar esse doze. E vou cancelar esse doze. Olha que bonito! Tudo múltiplo de três, vou dividir tudo por três. Se eu precisar fazer na lousa, para vocês verem que bonito é esse. Olha que lindo! Muito mais fácil do que fazer todas as contas, né? Agora ficou facinho. Em cima vai ser x mais y mais z. Embaixo, dois mais três mais um. A soma dos de cima é o lucro, treze mil duzentos. Embaixo, seis. Porque a soma daqueles três numerinhos ali. Treze duzentos por seis, quanto que é treze por seis? É dois? Sobra um. Doze por seis também é dois. Dois zeros, dois mil duzentos. Certo? Você quer saber a parte do Rafael. Rafael é o z. Então, z sobre um. Dois duzentos. Então, se z sobre um é dois duzentos. Rafael vai ganhar dois duzentos. Certo? Então, é óbvio que z é dois duzentos. Porque um vezes dois duzentos, dois duzentos. Então, questão não existe. Questão defício nisso. Certo?